Proceso de reabilitação do mercado na aldeia Larimi, Suku, Cainleu e Leomar, Leona, data contrato, mas construção se finaliza. E depois, o mercado na aldeia, o mercado livre. O mercado livre é o município de Tolu, o município de Baukau, o município de Fiqueque, o município de Los Palos, Sieng, a Claruteves, o mercado livre. O mercado livre é o mercado livre. O mercado livre, o município de Moitasloor, o município de 1953. O município deنense, que a matemática de paisisco, o município de um mercado livre. E aí eu perdi a confirma, reabilitação mini-mercado na Rimi, holduração, contrato, serviço, fulano todo, me betar, tamba, ulan, menorai, prejudica, proseso construção. Implem-se, reabilitação mini-mercado na Rimi. Na linha, proseso aposentamento, ou se fulano, atriba, ter que atrai, neve, maquinha, kalendar implementação, normalmente, fulano todo, me bet, tamba, se aspetu, lupu, kira, aspetu, kultura, o clima... ...e terei, tem que... ...e siklo 5, acara, kelakoy tem que terminar, e aí, fulano, e dan, dunia, fim de outubro, a gente não tem, até, finaliza, tamba, ni a... ...progreso físico, e, é, ela, é, que, lute, e, é, não tem, é, é, tempo, e, agora, é, e, baila, não, não, se, é, finaliza, dia, tem, e, que se for. Reabilitação, o mercado de feira completa na sanitação no valor do orçamento no ano do recém o sila o tempo de lhe seja para RTT